Mália o cabeleireiro Mália o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior candaia Vai pra balada com sua batistaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Só no filé Tem o que quer Um croissant Isso aqui de maçã Burguesinha, 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 burguesinha Vai no cabeleireiro No esteticista Mália o dia inteiro Pinta de artista Saca dinheiro, vai de motorista Com seu carro esporte, vai zoar na pista Final de semana Final de semana Na casa de praia Só gastando grana Na maior candaia Vai pra balada com sua batistaca Com a sua tribo até de madrugada Burguesinha, 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 burguesinha Salve o filé Burguesinha, 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 burguesinha Tem o que quer Burguesinha, 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 burguesinha Murguesa, murguesa Murguesa